Bem, nós vamos fazer a aula de redação, tá? Nesses dias de quarentena que vocês ficarem em casa, vocês vão aproveitar pra dar uma relida no texto da carta roubada. Lembra a carta roubada, que é do Dupen, que ele descobre quem rouba a carta, tá? Lendo isso daí, relendo esse texto, vocês vão responder a questão do caderno, tá? Da página 4 e 5, da 17 a 28, tá? E depois, no dia 27, vocês vão responder a 29 a 22, da página 5. A carta roubada, se isso é de 17 a 28, vocês vão entregar pra mim no mesmo dia, tá? Vocês vão te afogar, vão entregar no WhatsApp e eu vou dar isso pra vocês. E a carta roubada, vocês vão também ler e reler e responder a 29 a 22, também no mesmo dia que eu vou dar isso pra vocês. Só lembrando pra vocês, esse vídeo só vai valer que eu vou entregar até as 11h30, tá? Ok? Obrigada, beijo!